Eu quis te dizer Desde a primeira vez que vi seu olhar Mas eu tive medo de amar E o meu coração disse não Eu tentei fugir Tentei fingir Mas não consigo evitar Hoje essa paixão é quem manda No meu coração Eu preciso te dizer Eu me apaixonei E agora eu sei O que eu mais quero É ser feliz com você Tudo o que eu sonhei Hoje eu encontrei Sem seu amor Já não consigo viver Tentei fugir Tentei fingir O que eu mais quero Eu ser feliz com você Tudo o que eu sonhei Hoje eu encontrei Sem seu amor Já não consigo viver Seja o que for Não posso mais ficar assim Tudo é tão difícil Sem você Tentei fugir 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 Obrigado.